Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Um tempo do futebol. O técnico optou por uma formação conservadora, com quatro na defesa e apenas um atacante. Depende das características dos jogadores para saber se um 4-5-1 é defensivo. Com a bola ele se pode transformar facilmente num 4-3-3, mas também não adianta ser amontoar um monte de gente na frente se não tiver qualidade, se não tiver inteligência e principalmente organização. A organização não é só para defender, é também para criar. O 4-5-1 pode ser sim um esquema muito interessante e muito flexível. A bola está em jogo. Metida de bola por cima. Afastou o perigo. E o time perde a bola no ataque. Bola para fora. Mariano. Paulista. Mandou a bola ali pela esquerda. Tentou o passe. Mariano. Guilherme Arana. Jogou a bola lá para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Iago Maidana. 15 minutos de jogo. Ô Milton, fora você e eu. Parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pega esse controle, o negócio de chutar. Ih, chuta, caramba. Faz alguma coisa. Passou pelo marcador. Agora ele procura o espaço e depois cruza. Enganou a defesa. A bola desviou no zagueiro e foi para esse canteio. Cobraram o canteio curto demais. Está lá na área. O cruzamento foi legal. A cabeçada foi ruim. Atlético Mineiro. Um bom jogador dentro do Dali. Meio assim que eu jogou. Da próxima vez é melhor botar os fones mesmo no lugar. Meteu a bola para frente. Guilherme Arana. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha ela lá. Vem vindo para o meio da área. E acaba arrumando a casa ali atrás. Paulista. Recebe Roo. Quem será que vai dar vida a esse jogo? Recebe Paulista. Olha o lançamento. Levantou bem no meio da área. A fita ao árbitro. Fim do primeiro campo. Não deram um chute sequer em gol. Para ganhar que jogo desse jeito? Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Começa o segundo tempo. Olha Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Passou ali, pertinho da bandeirinha. Lá vem a bola na área. Tirou dali e acabou com a pressão. Patrick. 0 a 0. Que fase desses times. Meu Deus, tentou o mais difícil e errou. E agora? O Atlético Mineiro colocou o sangue novo em campo. Guilherme Arana. O Atlético Mineiro colocou o sangue novo em campo. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Maurão? Joguinho amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton, ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou a dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou, mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? Chegou de carrinho para matar a jogada. Olha a batida. Olha que cruzamento está sendo feito. Que cruzamento horroroso, hein? Mariano. Mariano. Heather. Ele mandou a bola para frente. Tentou o lançamento. Que beleza. Errou. É lá um jogo brilhante, mas eu acho até que a torcida merecia pelo menos um golzinho. Guilherme Arana. Chutão para frente. Foi bem. Fim do jogo. Tem jogo em que o 0x0 é interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus. E a dona workers. E agora foi?